O inimigo adora água parada e no verão ele é mais perigoso, mas com nossos heróis este vilão não vai ter vida fácil. A dengue é perigosa e pode até matar. Você não precisa ter super poderes para combater a dengue. Faça sua parte, acabe com a água parada e seja o herói do verão. Prefeitura de Rio Claro